Senhor, obrigada Senhor, obrigada Senhor Eu te agradeço meu, eu te agradeço Senhor Você não é como eu, você não é como eu Apesar o mar do seu povo Apesar o mar do seu povo Apesar o mar do seu povo É Deus que honra ver É Deus queضir É Deus que vende É Deus que ouve É Deus que presença É Deus que esmolha É Deus que exalça É Deus que Se voar, Deus me me engana É a paz por eu Então vem Teu coração é o teu autor Quero ouvir um sonho Quero ver sua glória condenar É isso, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Quem é o teu? Cadê o teu? Glória, 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 glória Eu sonho de amor Que eu não vou, agora Amém Casa de glória, 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 glória Sai! A paz no Ball